Oi, pessoal, tudo bem? Encerro mais um vídeo pra vocês E esse vídeo é sobre o preparativo da festinha da Ágata A gente já arrumou a casa inteira, já limpou Já tiramos as coisas daqui, já arrumamos aqui as coisas da festa Já trouxemos esse imóvel pra cá Tá tudo arrumadinho Ainda não, né? É, eu tô arrumadinho Limpinho É, limpinho E agora a gente vai começar a arrumar as coisas Já se inscreva no canal, deixa o like Meu Deus, que isso, o vermelho, fiz minhas unhas Poucas vezes eu fiz minhas unhas feitas Vocês já viram do pé também É isso Vamos mostrar pra vocês O preparativo Minha mãe até comprou até peixe Pra colocar na quadra, olha isso, gente Seu quadra aqui tava quase morto Porque ela comprou até peixinho O negócio vai ser bom Gente, iremos fazer uma parede de papel crepom Como se fosse um painel aqui, ó Essa parede aqui onde tá a mesa Pra fazer o fundo Pra fazer o fundo, é Pra colar o chart E vou cortar aqui pelo papel de crepom Chart E gravamos pro canal Vamos fazer Então Vamos deixar aí também Se gostarem do chart Já assistem aí, ó Tem vídeo explicando tudo Passar a passo Tchau 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 A gente vai encher os tubetes Agora o Rafa vai me ajudar Aqui, né, Rafa? Deixa isso aí pro último Que você fizer pra pôr A gente depois E minha mãe e Matheus Tá ali atrás Arruma no Saiote da mesa E o Rafa vamos Encher aqui E o Rafa vai para a luta Tchau 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 É E aí ficou assim a mesa mas foi obra da minha mãe do mateus que arrumar aqui mas ficou bem bonito enquanto eles arrumavam aqui eu e o rafo tinha os tubos entre aqui aí aqui tem umas coisas para a gente fazer ainda eles estão ali no emprego e aqui tá bagunça cheia de coisa tá 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 colando aqui ó que eu mostrei para vocês que eu fiz a gente já colou o baby shark o shark na verdade né ali ó ficou assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a sogra fotografando os gatos ali e aí 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 o negócio é verdade ó É, daqui a pouco tá chegando. Acho que é trollagem. Não é trollagem. Não é trollagem. Não é trollagem. Eu tô achando que é pegadinha do malandro. Algum dia mais um negócio de calar quente aí, por favor. Eu tô achando que ela quer dar outro oco. Pode, né? Com comida não se brinca. Se come. Que nem diz o vô do Matheus, é isso que ele fala. Com comida não se brinca, se come. Agora já é meia-noite. A sogrinha comprou uma pizza doce e uma pizza salgada. Surpresa. Surpresa. E ó como que tá ficando a decoração, gente. Um polvês eu comecei a fazer. Aqui nos recipientes transparentes onde vão ficar os doces. Eu colei com fita o chá. Esse chá aqui vai ficar do lado desse casinho. Fala. Nossa. Nossa, olha. Olha, gente. Nossa. Tá voltando aqui, é voltando aqui. Coloquei esse doce do chá. Coloquei esses chá aqui no tole e duramos lá no teto, como a gente falou. E eu organizei ele dessa maneira. Aqui vai ficar o coberto. Conforme a Vanessa quer. O bolo vai ficar aqui na madeira. Um suportezinho na madeira. Praticamente, assim, finalizamos aqui a decoração principal da mesa. Aqui no tole a gente colocou os sharks menorzinhos. A gente vai fazer mais dessas alguinhas aqui pra preencher também. Tem só duas aqui, mas a gente vai fazer mais. Aí a mesa ficou desse jeito. Esse motinho artificial. Aqui a gente amanhã vai colocar os doces nesse transparente. Aí eu prendi o shark com fita aqui nesse. O baby shark menorzinho de todos vai ficar aqui junto com aço. Aqui nessa plataforma de madeira vai ficar o bolo. E aqui do lado, como já tá o suberto. Aí tem aqui, fora as coisas penduradas no teto, vai ter esses negócio aqui que vai ficar com bexiga. Já tem um ali, mas a gente vai trocar aqui as bexigas. E aqui ficou desse jeito, ó. A outra coisa, a gente fez um protótipo de alguma coisa. Vai ser tipo algumas águas. Como a gente não quer fazer muito barulho hoje, eu tô desquisa e tá desse jeito. Mas a gente vai amanhã fazer mais certinho, encher as bexigas mesmo. Que vai, aqui, começar um arco desconstruído. E ir pra ali, por cima, cobrindo aquela outra parte ali. Bom, vocês vão ver amanhã. Olha o longo desse vídeo aí. Na edição do vídeo, percebi que a gente não finalizou o vlog dos preparativos. É... Eu vou dividir em duas partes. Não vai ficar muito grande os preparativos com a festa. Então, já se inscrevam aí no canal. Deixa o like, que o próximo vídeo já vai ser da festa. E a gente vai viajar sexta-feira. Então, a gente vai gravar também. Então, já se inscrevam pra não perder nada. Me sigam no Instagram, que é vamoamoaldo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo da festa já é o próximo. Então, fica de olho, hein? Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.